Fala galera, como é que tá? Bora que eu tô no apetite Fute rap na rima e no beat, não para, não para e já chega no pique Hoje a missão é fazer um rap das férias com puro talento Partiu compor essa lista dos 20 melhores de todos os tempos E pra começar, já chego chegando citando quem é majestá Botou o esporte em outro patamar, Pelé é um rei de verdade No campo deixa saudade, falar das lendas emociona Pequeno na altura, gigante na história, Diego é mãe do Maratona E o Johan Cruyff, revolucionou Na meia cancha o futebol moderno ele inspirou E o Puscaz tinha o talento para meter gol Não é à toa que a FIFA o homenageou E um dos maiores da história, foi o 9 ideal Superação e vitória, Ronaldo foi fenomenal E tem mais pra Azul, canalista, desculpa mas isso era trivial Baixinho Romário na arte do gol Meu peixe não cabe um igual Bora que a gente aqui não descansa Vamo meu mano que o rap tá power Lenda classuda e com liderança Sem pestanejar, cito o Beckenbauer A retaguarda é tão importante e é fundamental para todos os times Defensor completo é um dos maiores O nome da fera é Paolo Maldini A lista é pesada sim, vai segurando o parceiro Aranha negra e a Sheen É o número um dos goleiros Só jogador incrível que já nasceu com o dom Outra lenda inesquecível é o interminável bufão Camisa 10 cai bem pra quem é craque como Zico Na meiuca seu talento era infinito E um dos maiores de Tuga, nascido lá em Moçambique Eusébio o Pantera negra foi craque, goleador de elite O futebol também é arte, é o que encanta a geral E nos primórdios O Suga Rincha era o artista principal Se fala em drible, o rei do díblio Eu nem preciso te falar Auge por auge do bruxo foi espetacular Vamos que vamos que não acabou Zica na frente era de Stefanão Multicampeão com cinco Champions League Nome do Real, ele que propagou Falando em Real já me veio na mente O craque francês que domina o certame Admirado por toda a gente Jogava fácil demais o Zidane E o Iniesta, dito o ritmo da partida É técnica, inteligência que encanta a torcida Ao lado de Xavi, a meiuca era mais do que Demi Juntos formaram uma dupla que jamais será esquecida Nunca será Agora só faltam dois mitos pra ficar bonito e a gente acabar Parecem que são de outro mundo eles que reinaram uma década Cristiano Ronaldo, o rei da champa gigante que nunca dá trégua E o Leonel Messi que é classe finesse, já fecha conta e passa régua É só lenda nesse rap E olha que muita gente boa ficou de fora Quem que faltou? Conta pra nós